Bom bem, tá que é uma música do envejoso Hoje ela quer me dar, só porque eu moro um ano famoso Só dou pra mim, jogo em ti, as dela pro cantinho Só ele quer do marzinho, tá bom de alemãozinho, brincha pra mim Bom bem, tá que é uma música do envejoso Hoje ela quer me dar, só porque eu moro um ano famoso Só dou pra mim, jogo em ti, as dela pro cantinho Só ele quer do marzinho, tá bom de alemãozinho, brincha pra mim Me faz tão bem E quanto mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto o seu cheiro Eu me lembro bem Se as putas me deixam sozinho dormindo com o meu camisfero Mas você sabe, vai dançar do que tal Repara como é mal de gal Mas você sabe, vai dançar do que tal Repara como é mal de gal Minha caixa acessada chegou, socorro Máquina de fazer sucesso na internet, né? Eles caturam, caturam, cita Deixa a tricura pular Deixa a tricura pular Ele é o íntimo, sacanagem Bom, vem, tá aqui a mão de cara e beijoso Hoje ela quer me dar, só porque eu moro um ano famoso Só dou pra mim de Augustinho A estela pro cantinho Só ele quer do Marcinho Pra mão de alemãozinho, beijar pra mim Bom, vem, tá aqui a mão de cara e beijoso Hoje ela quer me dar, só porque eu moro um ano famoso Só dou pra mim de Augustinho A estela pro cantinho Só ele cabe o Marcinho Na mão de alemãozinho, beijar pra mim Não faz tão bem E quanto mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro Eu me lembro bem Só as portas me deixam sozinho Dormindo com meu trame-seiro E a data sucessada chegou, socorro Máquina de fazer sucesso na internet, né? Máquina de fazer sucesso na internet, né?